Vou começar guardando a louça, porque eu não gosto de fazer jeito de louça na perna, sem vocês. E haja a louça, né, tá quarentena, tem louça toda hora pra lavar. Pronto, louça guardada, agora dá pra fazer a janta tranquilamente. Já vou lavar esse prato, porque como eu vou mexer com o frango, senão a louça fica cheirando a frango, né. Bom, então hoje eu vou fazer arroz, feijão e um franguinho parmegiana de frigideira, bem simplesinho. Agora o que eu vou fazer, eu vou temperar o frango pra deixar ele pegando o tempero, enquanto eu preparo o arroz. Então eu vou lavar aqui. Coloquei vocês mais pertinho de mim, então eu vou lavar o frango, o pilar de frango. Vou fazer só uma porção pra janta, que aí amanhã eu gosto de fazer outra coisa. É só pra mim que eu levo. Aí o que eu gosto de fazer, eu gosto de colocar um pouquinho de vinagre no frango, pra poder tirar aquele gosto de ovo, tá? Aquele gosto de frango. Aí eu coloco um pouquinho de vinagre e deixo aqui descansando, enquanto eu preparo o tempero. E eu lavo a mão a todo tempo. Tenho muita agonia. Vamos lá, pegar um alhozinho. Bom, agora eu vou descascar um alhozinho pra fazer o arroz e temperar o feijão também. Eu já tenho o feijão congelado, então vai ficar mais fácil de fazer a janta hoje. Mais rápido, né? Então eu vou descascar alho pro arroz, pro feijão e um pouquinho, e um dentinho de alho pra colocar no frango. E gente, alho é tudo na vida, né? Na comida. Talvez eu fique meia perdida com vocês aí me olhando. Porque eu não consigo cozinhar quando eu tenho alguém na cozinha comigo, né? Então é como se vocês estivessem aqui me vendo cozinhar. Então talvez eu fique meia perdida, mas vamos lá, né? E talvez vocês ouçam o Everton no fundo, que ele tá no meu telefone. Gente, eu tô com tanta fome, vocês não têm ideia. É horrível fazer comida com fome, né? Porque eu treinei hoje, agora há pouco. Eu treinei e eu comi só... Já tomado café e eu comi só uma banana com aveia. Então, assim, eu tô com o estômago colado nas costas. Muita fome mesmo. Ainda bem que eu já tenho feijão congelado, né? Quer dizer, eu acho, né? Eu vou olhar. Já pensou? Não sei. Eu acho que tinha um congelado. Vamos ver se eu não vou me decepcionar, né? Pronto. Descasquei o alho. Vamos ver se tem feijão? Vou ver aqui. Tem feijão congelado. Com linguiça ainda. Gente, eu vou lavar o arroz. E eu não sei vocês, mas eu gosto de lavar o arroz. Minha mãe me ensinou a lavar porque... Sabe essa água branca do arroz? Deixa papo a ele. Então, eu gosto de lavar. Vou fazer só um pouquinho. Por mais um pouco. E eu gosto dessa marca aqui, ó. Prato fino. Eu não é... Eu compro um pacote pequeno porque geralmente eu faço integral. Mas de vez em quando a gente gosta de comer um arroz branco. Deixa eu pegar uma panela pra colocar o arroz pra escorrer. Bom, enquanto tá escorrendo o arroz, eu vou descongelar o feijão pra poder temperar. E eu vou descongelar um pouco no micro-ondas e terminar de descongelar na panela. Bom, agora vou preparar o alho pra poder temperar o meu feijão e fazer o meu arroz. E, gente, eu gosto de ralar o alho. Então eu pego o meu ralador. De vez em quando eu ralo o dedo também, mas... Vou colocar um azeite aqui. E eu gosto de fazer comida com azeite. Não gosto de fazer com óleo. Eu acho que a comida fica mais saborosa. Bom, o feijão já tá pronto. Agora... Agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou colocar água pra ferver, pra colocar no arroz. Pra ele ficar pronto mais rápido. Mas também dá pra fazer com água fria. E o bom de colocar o frango no vinagre é que sai toda aquela veleca dele, tá? Agora eu vou fazer um temperinho pro frango. Vou ralar um dentinho de alho só. É a primeira vez que eu tô fazendo esse frango, tá? Parmediana de frigideira. Vamos ver se vai ficar bom. Eu gosto sempre de fazer alguma receitinha nova. E aí eu vou colocar um pouquinho de sal. Um pouquinho de sal. Vou colocar... Eu tenho esse temperinho aqui que chama... É... Chimichurri. Chimichurri? Sei lá. São de ervas. Vou colocar um pouquinho dele. Vou colocar... Ai, será que vocês conseguem ver isso também? Vou colocar... Um pouquinho de... Coral. É coral isso aqui? Não, esse aqui é páprica. Páprica picante. Um pouquinho de páprica. Pra dar uma corzinha. Tem vários temperinhos. Eu só preciso... Eu só preciso de potinhos de tempero. E vou colocar um pouquinho de açafrão. Em pó. E agora eu vou colocar um pouquinho de vinagre. Ficar um temperinho... Bem gostoso. Vou mexer isso aqui. Ó, já fiz meu temperinho. Vou deixar descansando um pouco. Pra poder pegar o tempero, né? Agora eu vou preparar... O alho do arroz, né? Gente, eu tenho um triturador de alho. Eu tenho várias coisinhas pro alho. Pra amassar o alho. Mas eu não gosto de usar. Eu gosto sempre de ralar. O ruim é que a mão fica cheirando a alho, né? O dedo. Mas é. Eu acostumei. Fazer o... O arroz também vou colocar azeite. Afastei vocês um pouquinho mais pra poder mostrar pra vocês o que eu vou fazer aqui, né? Então, agora eu vou refogar o arroz e o feijão e fazer o frango. Então, eu vou refogar meu arroz primeiro. Vou fazer o arroz primeiro. Pra mim, não corre o risco de queimar o arroz. Porque se a gente se distrai um pouquinho o arroz, queima. É. Então, eu vou refogar meu arroz primeiro. Eu já coloquei aqui o feijão, como vocês viram. Enquanto ferve, eu vou preparar agora o frango. E o arroz tá aqui fervendo também. Aí nessa panela, eu vou colocar um pouco de azeite. E vou grelhar esse frango. Vou deixar ele bem treinadinho pra poder fazer a parte mediana. Bom, enquanto tá em andamento aqui, eu vou lavando essa louça pra não acumular, né? O feijão já tá pronto. Vou apagar. E a janta tá quase pronta. Vocês tão me vendo? Bom, já tá quase pronto o arroz. E o frango. Deixa eu pôr o lixo pra cá. Vou virar o frango. Também já tá cozidinho. Vou deixar grelhar um pouquinho mais. Pra poder colocar os outros ingredientes. Enquanto isso, vou enxugar na louça, né? A louça tá pronto. Bom, gente, o feijão, ó. O frango já tá grelhadinho. Agora eu vou mostrar pra vocês o que eu vou colocar nele. Então, ó. Eu vou colocar um pouquinho desse molho aqui com o marolo. E pra não ficar muito forte, eu vou colocar um pouquinho de água. Pra poder apurar. Desce de molho. Ó, vou colocar um pouquinho de água. E agora eu vou deixar ele apurar um pouquinho. Pra depois colocar o nosso queijinho. Não faço, né? Esse franguinho. Vamos ver. Agora, gente, eu tinha um pouco de queijo na geladeira. Vou colocar aqui. Vou abaixar o fogo e deixar derreter um pouco. E já tá pronto pra comer. Vou mostrar pra vocês aqui o resultado da janta. Arrozinho pronto. Feijãozinho dando mais uma fervida. E nosso franguinho. A parmegiana. Aqui, ó. Prontíssimo. E a pia ali geralmente limpa. Só tem mais uma loucinha pra lavar. E partiu comer. A ver que você já tá pegando a comidinha dele aqui, ó. E aí, amor? O que você acha? Top, top, top. Delícia. Amor, não era com esse. Isso aí é do frango. Como que você pega o arroz com ela? Como eu gosto de... Quer filmar de novo? Não. Delícia. Ó o franguinho, ó. Parmegiana. Amor, e aí? Com banana. Perfeito. Meu pratinho. Agora eu vou comer, que a fome tá grande. Ai, que delícia. Que fome. Como eu tô fome? Você comeu o frango, pra ver? Uhum. Ficou bom? Delícia. Perfeito. Ai, que delícia. Eu não gosto dessa faca aí. Essa faca aí não é de cortar. Hum. Nossa, ficou muito bom. Se eu quando tiver carne, bife, é essa daqui, ó. Uhum. Ah, mas o frango é molinho. Nossa, ficou muito bom. Uhum. O queijo é muito bom. Gente, estou jantada e agora eu vou lavar a louça da janta. Gente, ficou muito bom o frango. Muito, muito bom. Eu vou colocar o arroz num potinho, pra poder colocar na geladeira. E é bom já lavar a louça, né? Porque aí não dá preguiça. Agora fala a verdade. A gente demora um tempinho pra fazer a janta e come em 5 minutos, né? Rapidinho. Eu não tenho justo isso. Até que foi rapidinho essa janta. A gente achou que foi bem rápida e ficou tão gostosa. Muito gostoso esse frango. Eu vou lavar as panelas. Que aí amanhã é outro dia, né? Sobrou um pouco de arroz e feijão. E aí amanhã a gente frita só uma carne, alguma coisa assim de tiques. Gente, comenta aí se vocês querem mais vídeos eu cozinhando. O que eu posso fazer pra vocês. E esse maio todo dia tá um pouco corrido, né? Então, às vezes o Everton pega a comida. Ou aí a minha, minha tirada. A gente reveza, né? A gente vai revezando. Um lava a louça, o outro faz a comida. Vai dar tempo de todo mundo fazer o que tem pra fazer. E esse maio todo dia, querendo ou não, consome um pouco. Porque às vezes eu troco o dia pela noite. Fico acordada de noite, gravando. E durmo de dia. Então, às vezes eles que fazem a comida. Mas, se vocês quiserem, eu posso fazer mais vídeos assim. Eu gosto sempre de inventar, sabe? É uma receita diferente. Esses dias eu fiz barulho de dois. Do nada, eu acordei e falei, vou fazer barulho de dois. E fiz. Comandê-lhe. A gente comeu até não cair mais. O Everton até passou mal de tanto que comeu. Minhas panelas, tadinha, estão tão velhinhas. Eu já tenho há muitos anos essas panelas. Vou só passar um paninho aqui no fogão. E eu gosto de usar esse sif aqui, ó. Deixa o fogão bem brilhoso. Nada de lavar chapinha essa outra, né? Nada. Vou pegar um pão limpo e seco pra enxugar essa ossa já. Vou deixar a pia limpinha porque aí o Everton, quando acorda, ele faz café. Aí ele fica animado pra fazer o café. Então eu gosto de deixar a pia limpa pra ele. Né, amor? Acho que ele nem tá bom. Finalizei a cozinha limpinha. Bom, terminei. Então a cozinha tá limpinha já. Agora eu vou tá no meu banho. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se vocês gostam desse tipo de vídeo, deixa bastante like. E se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito. Super beijo. Fiquem com Deus. E até amanhã. Tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti